TEMPEST TRIALS TEMPEST TRIALS TEMPEST TRIALS TEMPEST TRIALS Bem olhos Youtubes, estamos a voltar com Fire Demo Heroes e hoje nós vamos jogar Tempest TRIALS finalmente chegou para nossa alegria muitos prêmios, muitos orbs e tal e ta ai a má noticia que infelizmente eu não tenho nenhuma dessas unidades bônus de 40% ainda né porque temos aqui esse Corrin de ano novo aqui que tem ta disponível como um dos prêmios desse TEMPEST TRIALS e eu só tenho o Ryoma tanto que ele ta ai no meu time eu vou usar ele nesse time ai tem uma foto mas Ryoma é muito melhor a boa noticia é que esse TEMPEST TRIALS é mini então a gente vai pegar muito mais prêmios com menos pontos e o limite né do máximo de pontos é só cinquanta mil pontos né vamos conferir os prêmios como de praxe ta ai orbs, cristalzinhos, secret coins e pá e logo de cara com mil pontos já da pra pegar um Corrin quatro estrelas legal ta ai mais pena secret coins subindo, subindo, subindo e com seis mil pontos já pegamos o nosso primeiro selo né que é o seal ataque vamos subir pra ver se tem algo melhor né essa foi a minha reação realmente quando eu vi isso pela primeira vez com dez mil pontos já da pra pegar um Deploy 1 excelente selo não tem que discutir o que me deixa um tanto quanto arrependido de ter sacrificado um árvore pra passar essa skill pra cagueira né mas agora já foi né a vida que segue vamos subindo aqui tem uma benção de vento aqui com 15 mil pontos já da pra pegar um Corrin cinco estrelas né ótimo excelente e aí a gente salve mais um pouquinho e pronto foi reposte um dos melhores selos já lançados se não o melhor do jogo se não for o melhor é top 3 com certeza isso daí cara isso significa que muita gente que depende não que depende mas que usa muito bem esse skill no slot B vai ter o slot B liberado pra poder passar outros skills como Wrath, Vantage, Renew, Guard cara, tanta coisa doida que já foi levantada só nesse dia né acerca desse selo aí cara não tem nem mais o que oferecer aqui em cima cara acho que nesse Tempestrias a melhor coisa que tem esse selo de Quick Repost e é claro né os Orbs que temos aí né e tal apenas blá 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 enfim vamos começar aí vamos aqui tentar fazer uma Deathless Run ah tem que gastar caipirinha eu tava farmando badge pra poder evoluir o forjar né o selo do Quick Reposte mais tarde mas vamos lá vou tentar fazer uma Deathless né com um Speed maneiro não sei se eu vou conseguir porque né a ordem de time que já temos aqui pra enfrentar a gente hum deixa eu ver aqui acho que essa Claire roda hein lembrando que minha xuxa agora é agora é mais dez mais dez não mais nove perdão carfundir bom não tem nenhum dançarina aqui então posso rodar de boa aqui vou deixar aqui mesmo é confirmado é confirmado Claire morreu não vai dar tempo dela usar o Hit and Run que ela usaria oh oh ok ok isso ficou meio chato agora esse Klein definitivamente é uma ameaça mas eu posso meter desperation eu posso matar todo mundo aqui tranquilamente é vamos fazer isso eu vou eu vou sofrer aquele dano lá com a Nino pra poder cair na range do desperation então é eu acho que vai dar bom ok mas deixa eu matar esse Klein aqui nossa por um de HP eu não mato ele direto que droga mas Klein também tem uma resistência maneira né tem isso né bom vamo lá vamo usar a Azula aqui pra matar esse Karel eu vou sofrer um danozinho por causa do Fury mas tudo bem bom pelo menos a Azula vai poder usar Wings of Mercy na Nino agora né ela caiu pra menos de 50% de HP né cara é sério que são esses mapas é é é que já vi os prêmios e tal do Tempestrial mas eu não cheguei a jogar nenhuma vez então eu estou tipo é sério que são esses mapas mesmo puta merda ok tá acho que não vai ter perigo aqui não não vai ter perigo mas Mas, vou tentar liberar um espacozinho aí, para a galera poder circular um pouco, né? Esse mapa é muito chato, cara. Muito bloco. Nossa, doeu. Eu esqueci que o Kron tem o maior ataque do jogo, né? De infantaria, né? Hum, eu queria deitar aquele Odin, hein, cara? Eu vou... Acho que eu vou botar o Ryo, né? Não, vou botar o Ryo, né? Será que a Azura mata ele? E a Nino? A Nino mata! Eita, porra! A força do Bladetorme! Não se esqueçam! Show! Eu acho que vou botar Glimmer nela. Ela causa dano pra caramba, cara. Ela é absurda. Bom, eu acho que é isso. Tá, o Odin tá brincando de Minecraft ali embaixo, então... Eu vou botar o Ryoma aqui. E acho que não tem mais nada que precisa ser feito agora, né? É, vamos encerrar o turno aqui. Tá bom. Beleza! Lá vem a Camilla. Os seus incríveis erros de dano. E o Ryomao da porra meteu um One Hit Kyoce. Bem que... A Nino mata ele? Mata, claro! Nem precisava do Desperation. Show! Show! Maneiro! Vamos ver se temos aí sem maiores problemas. Segundo o mapa, só demoramos um pouquinho, né? Porque esse mapa é... Outro mapa escroto. Cara, sério? Tem que vencer em quatro turnos, né? Até a condição repetiu? Ah, tá de sacanagem! Tá muito estranho pra ser Mini se tem peste. Puta que pariu, mano! Cara, como é que eu vou... Puta! Caralho, meu irmão. E agora? Quero matar essa O, hein? Eu acho que consigo com o Ryoma, hein? A O tem defesa meio bosta. É, confirmado. Morreu. Nem precisava do Draconic Aura. É. Morreu mesmo. Agora eu queria tirar o Ryoma de lá, porque eu acho que a Celica vai machucar um pouco ele, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E se... Não, não, não. Eu ia botar a Azura lá pra... Tá ligado? Tomar o... Que eles dão prioridade pra atacar unidades que não podem contra-atacar. Eu ia fazer isso sabendo que a Azura era resistente, mas... Acho que era meio desnecessário, né? Agora eu não sei. Caralho, levanta o impulso. Agora ele tem um despeed, né? Bom, de qualquer forma, ela não... Não, ela dobra assim. Ela dobra o Ryoma assim. Esqueci. Ela dobra porque... Ela tem Swift Spell. Então acho que eu vou deixar a Azura acabar com essa... Com essa pala aqui. Eu acho que ela mata tranquilamente. Sim, tranquilamente. Bom, agora vai ficar com um de HP por causa do Fury. Fury é uma bosta. Não tem peste, né? Mas fazer o quê? Tá aí. Bom, agora tem meu Braze Attack Speed ativado, né? Eu esqueci disso, né? Eu também esqueço dessas coisas. E o Ryoma vai matar essa... Aira tranquilamente. Matou. Na conta, certinho. Ryoma é show, cara. Vamos ver aqui. Agora acho que eu vou ficar meio complicado. Acho que a Azura tá meio na merda. Então... Eu acho que eu já sei qual fazer. Vou... Vou atacar aquele Lucas ali, ó. Com a Azura. Azura não. Com a... Com a Shush mesmo, né? Show, matou. Mas ele não alcança. Depois eu cuido daqueles dois lá em cima. Eu vou focar no Renata. Que agora eles vão vir. Pera, eu tomei um Panic Ploy? De quem? Da Fii? Ah tá, o Ryoma tá... Com pouco HP. É, verdade. Justo, justo. Ah... Beleza, ainda não matou. Ainda não foi suficiente. Será que eu consigo matar... Hum... Eu tenho a chance de matar o Henry, mas... Não, eu não vou gastar o... Iceberg, não. Vamos matar logo esse Renata. Eu posso matar o Henry, cara. Mas eu acho que é só com a Azura. Na verdade, eu acho que eu posso matar os dois, cara. Tranquilamente. Porra! Morreu já! Morreu! Agora o problema é... O problema é esse Henry aqui. Será que mata com o Draconic Aura? Bonfire, né? Não, não mata. Vamos ficar pro próximo turno, então, né? Deixa o Ryoma aqui pra dar um Johnnyzinho. Bora, mata! Se bem que eu posso fazer isso com a Azura direto, né? Por que gastar... O especial da Shush, né? A Shush vai entrar mais em combate do que a Azura. Se bem que a Shush tá com HP cheia ainda, né? Tô usando muito pouco ela. Eu acho que eu tô com medinho de usá-la. Bom, agora não é hora de ter medo. Acho que eu vou... Caralho! Life and Death? Uou, que isso, velho! Calma aí! Cara, eu tenho que ficar de olho. Esses caras tem Wings of Mercy. Ó, tem Guard. Breche Assault. Bom, nada de engraçado tem aqui. Eu sou capaz de vir pra cá, não. É, ok. Então, dá pra matar aquela... Aquela Deirdre ali tranquilamente. Dá bem que eu guardei o especial da... Se bem que mesmo que eu... Não tivesse guardado. É, deu no mesmo. Agora... Vamos dar uma recuadinha aqui de leve. Sopra! Ó, vou pegar aquele Bartra ali, ó. Show! Beleza. Já carregou o Bom Ball. Vamos matar o Rocket? Ah, tranquilo. Show! Perfeito. Perfeito. Ah, vou tentar baitar... A Selena com a Nino. Vai dar dano bom? Vai, vai dar dano bom. Inclusive, eu posso até matar com a própria Nino, né? Opa, que selo foi esse? Ah, selo defesa. Ah, tudo bem. Eu vou matar com a Azura porque... Vai carregar o especial dela, né? Tentar carregar, né? Eu digo que ia ter tirado o Fury. Qual o próximo mapa? O sexto mapa? É o sexto mapa. Confirmado. Ah, eu vou deixar... Ah, chance pra tankar o Gunter. Gunter não. Jagen. Isso aí. Gunter. É... Oh, o que é isso aqui? Haha. Hector de Quick Repose. Isso me lembrou uma coisa engraçada que eu vi hoje, né? De alguém que falou aí que... É... Se botar o selo de Quick Repose no Hector, ele ataca três vezes? Então, quer dizer que se você botar a armadura no Hector, Quick Repose no Slot B e Quick Repose de selo, Quer dizer que ele vai coadar? Caraca, nego viaja. Mas, enfim, vamos jogar aqui. Acho que a Xuxi mata tranquila o Jag, hein? Agora, acho que o maior perigo aqui dessa fase é a Cagueiro. É, eu não vou matar o Jag ainda. Não, acho que agora dá pra matar a Cagueiro, porque... Olha lá, se aproximou da gente, olha lá isso que eu ia dizer. E bem que... Show, carregou ali a minha coisinha. Cara, por que todo mundo não tá usando um Trippulse, hein? Por que não colocaram isso de selo? Tudo bem. Agora eu vou... Jogar meu Ryoma lá pra pegar o Hector. Na verdade, eu vou deixar ele aqui pra dar uma Rony na Nino. Tentar derrubar essa... Coisinha aqui, Hannah. É Hannah o nome dela. É, beleza, ótimo. Agora eu vou dar uma dançadinha de leve. Show! Cara, a Nino tá passando rodo nesse Tempeste. Olha que ela nem é bônus nesse, hein? Nino tá que tá. Agora lá veio o Hector. Nossa, o Hector vai machucar o Ryoma, hein? Não matou, hein? Bom, tudo bem. Tá todo mundo com o especial carregado, menos a Nino. Então vamos carregar o especialzinho dela, né? Show! Beleza. Derrubamos o Hector. O Hector com o K-Post no Jot B. Agora mapa final. Uou! Caraca, a música do Fate mesmo! Que da hora! Finalmente eles acertaram na música, hein? Gostei! Bom! Bonito! Adorável! Muito bom! Agora vamos pensar aqui um pouco. O que você que tá comendo aí? Desperation? What? Tá! Tá! Hum... Isso vai ser um pouco complicado. Porque... É... Você tá vendo que tem um azul aqui, um vermelho aqui... É... Um azul aqui, um vermelho aqui... Então vai ser meio chato de se aproximar. Eu poderia usar a Azura, mas ela tá com um de HP, né? Então... Tem que dar uma pensada aqui. Será que eu boto a Xuxi pra tankar... A Erika? Deixa eu ver quantas de espelha ela tem. Ela tá de bom fire. Ela tá em first stance. Drag back. Hum... Esse drag back aí é que vai ferrar o rolê, hein? Tô desconfiado. Será que ela mata Tic, cara? Mas ela tem 35 de defesa, não é? Muita coisa. O que é minha ideia... Minha ideia é jogar a Xuxi pra cá com o Ryoma. Aí... A Xuxi vem pra cá e mata a Tic. Mas eu não sei se ela vai ser capaz de fazer isso. Eu vou tentar, porque... Eu acho que é a única opção viável que eu tenho. No momento. Ui! Por pouco! E agora? E agora? E agora? Fiz merda! E agora? Tem que pensar! O problema que esses dois aqui juntas que... Pô! Cagou o rolê todo! Entendi! Entendi, 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 entendi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos deixar passar esse túnel. Minha... Um bice permitiu que isso acontecesse. Ok, ok, ok. Tudo bem. Deixa rolar, deixa rolar. Ah não, eles atacam? Que caralho! Eu não esperava isso. Sério. Mas... Não mata ainda? Sim. Cara, ninguém mata essa Tiki. Azura, por favor. Ah, Azura mata, ok. A mais improvável ela vai conseguir. Você está terminado! Zero de dólar. Susto! Minerva. Volta... Volta... Volta pra cá. Volta. Peraí, eu tô na mesa de quem... Da Erika, puta merda. Hum... Que esmerda, cara. Bom, o jeito é contar com o suporte do Ryono. E é isso aí, cara. É, não tem o que fazer mais. O Manet matou a Tiki, que eu acho que é a grande ameaça desse... Desse mapa aí. Oh, vai doer. Vai doer. Mas vou cair atirando. Ui, caralho! Ok. Uh, não, Robin! Puta que pariu. Eu sabia que esse drag back ia me foder. Sabia! Agora você vai morrer. Safada. O problema agora é... É aquela... Essa... Matilda aqui agora. O que eu posso fazer? Será que ela vai matar o Robin? Não. Não dá. Eu posso matar com a Nina. Mas o Ryoma vai morrer, com certeza. É uma opção. É, não é uma opção. Mas é... Eu acho que eu até vou... Inclusive vou perder essa partida. Por bobeira. Vamos ver o que vai acontecer. Ui. É. É, GG. Vou por um jogo. Vou por um jogo. É, a Matilda... É. Que vexame, gente. Em pleno Tempest Trials Mini. Eu tava achando que eu tava arrasando, hein. Ó, vamos levar essa vaca. Puta, né? Nem ela vou matar. Ah, foda-se. Vou cair, mas vou cair atirando. Cara, eu errei muito... É... Nesse mapa aqui. Mas eu não esperava que eles fossem atacar direto. Eles faziam isso nos outros Tempest? Não, né? Ah... Deixa eu trocar a Julia pela Cordelia. Só por... Por... Porque sim. É o meu time principal, então. Olha, agora tem Spur Attack 3. É, foi pra isso que eu gastei 100 moedas e 400 badges vermelhas. Porque vai fazer meus combos estúpidos de... De... De Meco. Bom, vamo lá, então. Bom, acho que o Hector é mais que o suficiente pra derrubar... Esses dois daqui. Então, é... Não tem o que discutir, cara. É simplesmente isso. É, fácil. Fácil. Inclusive, vou deixar ele aqui pra matar a Matilda, porque... É, não tem o que discutir mesmo. Acabou. Vou vencer na segunda tentativa, né? Então, vou ganhar muito pouco ponto, porque eu tô com unidade de 20% apenas, né? Então... Vai ser muito pouquinho, né? Mas, pelo menos, a produção vai ser triplicada, porque é a minha primeira tentativa hoje. Vamo ver. Quanto eu ganhei? Ah, essas aqui são as quests, né? Tá, tô ganhando... Ok, qual é a esposa eu ganhei? Vamo ver. Perfect não foi? Pelo menos, Speed tá alta. Speed alta, ok. Me considero vitorioso. Pelo menos, Speed foi A, ótimo. Então, Survival foi B, né? Porque eu perdi um time, né? Então, ganhei 138 pontos no final. Então, tá bom, né? Tá aí, Orb, Shard, Pena, Shard, Moeda, Shard, Orb, Shard, Corrin, ganhamos o Corrin já. É verdade, é mil porra. Pena, Orb. Nossa, Orb pra cacete, mano. Vamo pegar meus prêmios aqui logo. Antes que eu me esqueça. Já peguei meus prêmios. É isso aí, gente. Acabou. Agora eu vou ficar aqui... É... Jogando Tempest. Eu acho que hoje eu vou até o Quicker Post. Depois disso eu vou farmar Batch. Porque... Porque... Foi o que vocês podem ver. Eu vou ter um longo caminho pra poder fazer o Quicker Post 3, né? Ah, isso sem falar nisso aqui, né? Mas eu tenho caipinha de sobra. Então, né? Acho que é viável fazer isso hoje. Se eu não alcançar, né? É isso. Falou, valeu, meus amigos. E até a próxima. Tchau. Fui.